Tratamentos de mármore, pedras em geral, granitos, não precisa de troca. Restaure com a Nativa Serviços, não é mesmo, Fernando? É verdade. A Nativa Serviços está se tornando uma clínica de tratamento e restauração de pedras, recuperando a beleza original e aumentando a durabilidade de seu piso. Fazemos polimento, restauração e impermeabilização, adotando procedimentos com equipamentos e produtos adequados para cada tipo de piso. Lá você encontra tratamento para pisos de mármore, granito, pedras em geral, porcelanatos, piso cerâmico, assoado de madeira e também o deck externo. Então, deixe a Nativa ser ativa na sua vida. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone, Fernando. 32438003 Um serviço de muita qualidade para deixar aí o seu piso muito mais bonito é com a Nativa Serviços.